Vai em bolsa, ó, bolsa, 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 bolsa Não, peraí, 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 é do meio, Léo, é do meio, né? Não, vai, 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 não segura você, bolsa, vai, bolsa Empiei o chip aí dentro, bolsa, vai, bolsa Já desce, já desce, ó, coloca ele já desce, já Mano, essa é a parte do vídeo que todo mundo queria ver Boto, esse é seu momento, Boto Meus amigos, é com você o vídeo de hoje, Boto Vamos andar de carro? Não Nossa, mano, o que que é? Mano, é um vídeo que eu quero desafiar você a fazer uma coisa muito legal O que que é? Não, você vai gostar Nossa, é comida então? Não, muita, muita comida rolando Nossa, até imagina já O que? Ah, só ia botar aí o dano Boto, Boto Rapaziada, mano, no vídeo de hoje, eu aqui vou desafiar meu amigo Boto a uma coisa muito louca Boto, espera Meus amigos, hoje, mano, como eu falei ali no Boto, eu vou desafiar o Boto, mano, a entrar na minha bola gigante Não sei nem se vai caber aqui dentro Mas, velho, assim que ele entrar na bola gigante, eu vou fazer esse videozão com ele aqui, ó Tá porra! Não vai segurar Ai, ai! Tá porra! Vai, vai, Thiago, agora vai Vai morrer, vai morrer, vai morrer Tapou Nossa senhora Foi, foi Vai, Coronado Vai, Coronado Não, não, pra cá, pra cá, pra cá Sai! Soltou, soltou Ai, estourou o portão, viado Quebrou o portão Quebrou o portão Rapaziada, vocês viram Eu, o Gui, o Coronado, mano, desceu O Thiago também desceu Desceu rolando com a bola gigante lá de cima E, velho, hoje, ó, tem uma rapaziada ali Vamos ver o que eles vão falar Mano, na hora que eu ia aparecer com essa bola aqui Ô, Boto! Olha o desafio aqui, Boto! Ô, Boto! Esse aqui Tá pegando a cadeira Olha aqui Boto Esse aqui É o seu desafio da Da casa, tá ligado? Se você não entrar na bola, eu vou fazer o quê? Já é o meu desafio, né? Ele entrar aí dentro Nossa, Boto, falou que você não cabe aqui dentro, Boto O Miguel também não entra ali O Schiffer não passa? Ah, eu não falei nada Boto, e aí? Ah, vou tentar, né, mano? Ô, viado, eu não vou descer o morro com isso aí Que se eu descer, estoura a cerca, estoura Tu vai lá e morreu, cara Mano, na moral, ô, ô, Boto Eu acho que não dá nada, mano Você entra aqui, ó, tá meio murchinha Então você consegue entrar de boa Tenta entrar aí, Boto Ó, tem um jeito de entrar Você coloca por cima da cabeça E segura naqueles negocinhas ali Isso, isso Vai, Boto! Ah, moleque! Come, mano! Vai, Boto! Vai, Boto! Impia, Boto! Bate de um lado! Vai, Boto! Vai, Boto! Impia! Não, não dá não Não dá não, Boto Boto, entra aqui, Boto Vai, você vai conseguir Entra aí Entra aí! Mas isso aqui eu vou dizer um negócio pra vocês Ela segura o peixe de vocês E eu, ela vai me coisar? Ela vai segurar? Não, não vai não, Boto Relaxa, Boto Relaxa Entra, entra, entra Entra dentro, Boto Mas já por aí vai me sacanear Entra dentro, viado Entra aí, entra aí Vai, entra aí, Boto Entra, Boto Entra, Boto, entra Vai, Boto Não vai, não dá não Não é, entra Já viu aqueles produtos que vem a vácuo? Vai, Boto! Vai, mano, é legal Eu não tive coragem, não, velho Sério, Boto Mas você tem que ser fera Vai, Boto Eu tenho, eu tenho fobia Mostra como é que é Só pra lá vir Não, ó, essa Coloca, entra dentro Ai Nossa Nem mexeu o Boto Caralho Caralho O Boto bateu O Boto bateu Eu não consigo levantar Imagina o Boto Vai, Boto, entra aí Ei, se ele não consegue entrar Imagina, é... Vem, Boto Vem, Léo, vem Olha eu aqui, olha eu aqui Vem, Léo, vem Vai, 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 vai Vai estragar a mão do patrão Vem, 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 Boto Vem, Léo Em três Dois Nossa, nossa Nossa, viado Você não tá lá dentro? Eu sei que não bate Não, vai lá dentro agora Não, vai lá dentro agora Não, vai lá dentro agora Ai, vai, Boto Nossa, o Boto tá feidando O Boto tá feidando, viado Nossa, viado Caralho Não, se ele tá lá dentro Vai acontecer o bagulho O dia que ele tá Não, vou dizer o negócio pra tu Escuta, escuta Olha só Se eu cair, eu não vou conseguir levantar Eu te levanto Daí não vai me jogar pago Porque senão pode dar um problema, entendeu? Não, com certeza Vamos lá Vai Amigão, tá feio, né, amigão do estômago? Eu tô feio do estômago, Boto Ó, você cabe ali Certeza, não Vai Não, enfia Não, tem que entrar tudo Vai, vai mais, vai mais Para, para, Boto Guiado, ele vai mandar o salto naquele rio Não, ele vai mandar o salto naquele rio, viado Vai, deixa eu ver Vai, vamos Vai, boto Eu vou bater no C Vai Um, dois, três E Tape Nossa O Boto nem se mexe, viado Vai de uma padona, né Vamos ver, vamos ver C Vamos Vai Vem, então Vem, vai Ah, não, mas Vai machucar o menino Quadrilha agora, caralho Vem, então, como que não vai chegar até o núcleo da terra Vem dois, dois, eu acho que vem o japonês e o Léo depois O Vitor é gordo, viado Ah, Vitor, é verdade? Aonde? Aonde nada Vai, 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 boto Vai, que é o menino, ele roubando Aí, agora, pegou o gosto da coisa Vai Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Vai, deixa eu ajudar você Não, é nada que você larga Eu comecei o boto a descer rolando na bola Tá louco, ele nem entra aqui dentro Tô tentando conversar com o beck em casa É Eu não vou rolar, mano Volta pros moleques que você entra dentro Eu entro? Pula assim, ó Vai, viado, água, água Não, não, ele vai melhor ter Não pode ter nada Ele pode até pular e entrar, mas nunca mais sai Coronado, mostra aí Pula esse boto, meu Pula esse boto Não, se eu pular ali, eu quebro o pescoço Falou, você pula aí o pescoço Que pescoço? Hã? Que pescoço, tu vai ver, eu que pescoço Pô, você tem que fazer isso aqui, ó Ah, você vai arrancar, ó Não, eu vou arrancar aí Não, segura, segura pra ele aí Eu vou mandar Do it Eu achei que você ia dar um pulo de ponta Mas você caiu com a barriga aqui em cima, pô Eu tô começando a descer direto e bater a cabeça lá embaixo Deixa o Miguel bote a cabeça aqui, ele fura a bola Estoura a bola E o C? Fica meio longe aí, piaca O C é perigoso também Tá, mas o que tu vai fazer, eu quero saber Não, eu vou deixar rolar Ah, rolar aqui? Tá bom, eu rolo o C aqui Entra aqui dentro, boto Eu te levanto, você não vai ficar preso com a senha aqui, não Não, eu vou jogar sem nada Porque eu tô preso ali, mano Não, eu não vou jogar sem nada, não O boto não sabe nadar também, né? É, mas com as mãos soltas, né? Aonde já se vê um boto que não sabe nadar? Ô, oi, oi Ô, oi, oi, a água deu certo Embalada a vaco Vai calar, bate aí com o ná Não, não, mas daí a cabeça vai ficar de fora A cabeça vai ficar de fora Não, não, mas daí a cabeça vai ficar de fora Pera, eu vou te matar, eu vou te matar Vou te matar Eu vou te matar Não, 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 não Não, não Não, não, não Não pode Não pode Não pode Não pode Isso vai ter são Vai ficar de fora Vai então, meu irmão, vai pra mim! Vai, 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 vai! Deixa ele aí, deixa ele aí! Deixa ele aí, deixa ele aí! Ah! Foi! Hã? Tá o quê? Tá o quê? Tá acontecendo? Não, mas me puxa já! Como é que vai puxar o setem, e chamar o Bortolota agora, o guicho do embaixo? Você tá aí dentro? Dá a mão pra mim, boto! Levanta! Vou matar vocês! Eu não tenho nada a ver com isso! Segura primeiro, tá? Dorme com a boca aberta, você vai ver que eu vou botar dentro da boca! Ai, minhas costas, tá doendo, biado! Tava junto, Bortolota! Dava segurar meu pé, nada! Segura aí seu pé, ó! Ó, os três estão pegando, o Léo, esse boca de vaca aqui, e o Papa Cachorro! O Papa Cachorro! Ficou tão apertado, entendeu? Tava parecendo que tava ali baladavada! Foga ali, meu amor, já morreu! É isso que eu falo, mano, os peixe boi? Ai, meu Deus, eu tô brincadeira! Ah, agora tá com medo de morrer! Sai, Flaga! Vamos lá, vamos lá! Sai! Sai! Vai, 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 vai! Nossa, coitada! Sai, Flaga aí, você não derrubou! Te dá uma sensação de potência, viado! Tu não consegue mexer os braços! E a água tá ali, tu sabe que vai ficar preso e vai beber água! Ei, eu que fiz isso, mano, aquele agapó! Você entrou na água? Fiquei de ponta a cabeça! Ah, mas não caiu na água! O quê?! Perdeu o agapó? Ele foi lá no meio da água! Por que que tu tá com um olho mais baixo que o outro? É que esse aqui quebrou! Tá parecendo a F800! Ele não tem um farol baixo, cara! Parecendo a F800! Vai! Entra aí de novo, Boto! Não, 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 não! Vamos lá, vamos lá pra o rio! Vamos lá pra o rio! Vamos lá pra o rio! É, lá no morro! Vamos lá no morro! Vamos lá no morro! Vamos lá no morro! Vem, rapaziada, bora! Se eu quebrar o portão ali, vai derrubar a grade inteira! Você quebrou o portão? Ô, Boto! Prepara que você vai cair lá no rio! Você vai atravessar o portão e vai cair lá no lago! Tá doido! Eu não vou não, eu não vou não! Vem, Boto! Vem, Boto! Ó, aqui está a sua rampa! Que rampa? Essa! É o meu precipício! Olha aí uma rampa, não sei que rampa! Ó! O meu pai pegou umas plástico bolha pra... Gente, isso aqui absorve o seu impacto! Mano, é o seguinte, eu vou rampar reto no camaro aqui, ó! Não, não, não! O camaro vai parar aí, ó! Ah, engraçado! Nascer, cadê aí? Estoura, boto móis na água, ó! Eu tenho uma filha pra criar! Ô, Boto, eu vou contar uma coisa pra você! Eu fui salvar aquele menino lá, ó! Eu vi com o morro! Eu capotei! Vai, Boto! Ele quebrou a grande! Não, não! O certo é alguém lá pra tentar segurar, né? Não, eu vou, eu vou descer! Então pode descer! Eu boto você aqui, então vai! Coloca aí! Você vai descer uma carreta lá pra segurar você! Ei, mano, eu vou também! Vamos pegar isso aqui, ó! Comigo! Vai, Boto! Um grande desafio, Boto! Mano, de verdade, Boto! Será que vai rápido demais? Ah, não vai tão rápido, não! Vai, Boto! Vai, Boto! Vai descendo uns 200 por hora! Nossa! Boto! Eu tô preparado! Vai, Boto! Desce mais? Desce mais aí! Ô, Boto! Você tem que deitar agora e o coronado vai te enrolar! Ei! Vai! Ei! Vai a cabeça mais pra dentro! É uma argidinha, mãe! É aqui! Tá preso! Aquele é o quake! Deita pro lado! Deita pro lado! Deita! 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 E por você? É de lado! Vai, vai, vai! Vai, deita! Tem que deitar! Ah! 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 Eita porra! Ah! 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 Eu vou descer Não, ele só cuida o ferro, né? Não acredito que ele não gravou, mano Gravou, sim É melhor você entrar e deitar E nós te conduz A descer Porque se descer já caiu, velho Mas o coronel chutou? Eu não chutei, não Chutou, sim A hora que eu fui derrubar, você fez assim, eu fui Não vai meter, não vai meter Tava tão redondinho Vai, rapaziada, tamo aqui com a bola Tem um boquinha A bola tá aqui, ó Parece o Donatello Ô, ô, Boto Agora o desafio é hard, mano Você vai descer isso aqui, beleza A gente tá com uma equipe lá embaixo pra segurar você Boliche? Boliche, boliche Mano, vai com pressão E depois, depois, Boto Lá embaixo Não, não, lá embaixo Não, desafio Mas, mano, olha o tanto de gente que dá pra te segurar Você não vai passar lá, não Não, passa assim, cara Você não vai cair no lado Mano, eu não confio em nenhum que tá ali, velho Nenhum Meu pai, ó, meu pai Meu pai? O teu pai é careca igual eu, não confio também Ei Não confio, cara Vai, pode me vir, vai Vai, Boto, entra aí, entra na bola Entra, entra, entra A bola vai entrar na bola Vai, Boto, vai, Boto Mano, como que cabe? Meu Deus do céu, ai Ai, meu Deus Vai, Boto, vai, Boto Tá preparado? Então vai, Boto Vai, Boto Vai, Boto Segura, segura Vai, Boto Vai, Boto Vai, Boto Vai, vai Eu não sei o que você tem Eu tenho que fazer um balanceamento Olha a minha Porque eu boto tudo de lado, caralho Ô, vamos descer lá, então? Não, não, não Não, vamos lá, Boto Não, eu vou bater no portão Não, não, vai, vem, Boto Não, não, não Ah, Boto Todo mundo querendo, velho Vocês estão querendo ver aí? Eles falaram sim, eu ouvi Eu ouvi Eles falaram que sim Vamos, Boto Mano, você não vai se machucar Vai, vai Mano Não é verdade, Jorlin? Eu vou te segurar, velho Viu? Eu te seguro Vai, vamos Lá vai segurar você, vai Vamos 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 É, é pra cá, Boto Vamos na metade ali, ó Na metadinha, na metadinha Não, não, daqui Aqui, daqui Vai você, ô xifrudo Aqui, eu não vou Não, não, não Não vai você, Jorlinho Eu te seguro Eu te seguro Depois Depois o Jorlinho vai, então Quem que vai te estupir É, é o seguinte Tira, é o seguinte Vai o Jorlinho primeiro Pra ver se vai Pra mim, eu tenho que ver Sentir segurança Aí se eu sentir segurança eu vou Não tem nada a ver comigo É só tu virar o nariz pra cima Dei, não enrosca na boca Vai, 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 vai Vai, vai, eu sei, Boto Vai, vai, eu sei, Boto Vai Não, não pode não Que é só uma rodada Vai, Boto, vai, Boto Mano, nós seguro-se, velho Boto, vai primeiro, Bocinha Vai, eu sei, Boto Já fui? Vai, vai Rapaziada Ele já foi, mano Não precisa de dente, ele foi? Foi Não perdi nenhum Vai ser um tubarão, cara Boto, isso aqui é capa de bujão de gás É pra você Vai, vai, vai Viu que você decorou com filhos careca? Bom, 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 serenata Acabem que formou Vai, Boto Vai, não, vai Eu vou falar só um negócio pra vocês O Renato, o Renato falou Eu sou convidado do Renato, gente O Renato falou que se eu bater na cerca Eu vou estourar Ele falou a verdade Porque se o Coronato desceu E estourou o portão Eu tenho, quantos que você tem? 80 150 Tá, porra Falei para ninguém Vai esferrar um pouquinho Vamos, vamos Não vai, não, mano Vai, vai dar certo É, ela nem vai chegar lá embaixo Vem, Boto, vem Vem, vem, vem Vamos vestir, Boto Vai, Boto Boto, 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 Boto Não, peraí, peraí, peraí É do meio, o Léo falou É do meio, né? Não, vai, vai Não segura o C, Boto Não segura o C, Boto Vai, Boto Eu abro aqui, mano Enfio o chifre aí dentro, Boto Vai, boto Vai, bota aí, caralho Ei, escuta, escuta Oi? No meio, lá Que meio, que meio Que meio de bombom Vem, ele, o Léo Deixa eu descer um pouquinho Então desce Então, ó Coloca ele e já desce Já Peraí, cara Vai, vai, velho Peraí, calma, caralho Ó, dá aqui, dá aqui, Boto Dá aqui, ó Vai lá, velho Eu vou depois Vai você, filhote de arara Vem aqui, pega lá o Filhote de arara Vai, ô Vai, boca, quero ver então Vai, boca, quero ver Você quer ir, Boto? Eu É Então vai, então Na vez de segurar o Boco, você vai ver É o mesmo peso Ah, mesmo peso, então é onde? Vai, vai, vamos segurar o Boco Pai, vai lá, vai lá, vai Meu Deus, eu tô de branco Vai lá, Cronó, segura o boquinho Não, deixa ele aí, se for Ah, viu, como é que é? Imagina se ele pegar o meu irmão Que se foda Ah, viu, imagina se fosse seu É que ele pega o meu irmão Pô, ninguém segura ele não Deixa ele rolar Você é corno, né? Vai, vai De lado, não, vai de lado E depois solta, bora É, isso Coloca Ai, desceu Desceu, desceu, desceu Não, velho, desce não Ah, se não, velho, segura Segura Não Virou cabalhada pra caralho, cachorro A hora que você acorda Você tá em outro mundo, viado Viado, você não viu no vídeo O Coronado empurrando você, viado Viado, você não viu no vídeo Você comeu um x-gracinha hoje? Mano, vai, Boto É, porque o Coronado empurrou Você só vai rolar, mano Vai devagarzinho, você viu? Vai morrer Vai, vai Vai, Lúcio, eu vou dar rosqueira Você vai rolar sem bola, cara Vai, Lúcio Ó, você quer desistir? Você desistir, mas todo mundo queria ver Você quer rolar com bola ou sem bola? Não, não, todo mundo queria ver Você fazer Não, eu vou fazer um desafio, então É esse o seu desafio? Não, você bater 300 mil Não, não é 300 mil Tem que fazer agora Você vai embora já, já Não, vou que ir embora já Tá me tocando, Farai? Não, ó, rapaziada Isso que ele tá falando É que ele quer Sabe o que o Boto quer? Ele quer que eu poste o vídeo Aí ele vai embora E ele não vai mais gravar com a noite Mentira Então você vai gravar? Claro Então vai Mas amanhã não vou gravar Não, não, não Ele já tá aqui, velho Então agora Já corta o vídeo, ele estoura E o Boto vai É dois vídeos em um só Vai Mano Mano, vai segurar Eu vou segurar aquela porra Se não segurar Eu vou segurar o seu Vai segurar o caralho Logo que você vem com o boquinha, viado Mano, vamos, velho Eu acho que o Boto não vai, rapaziada Ele vai, ele vai Eu acho que não, mano Ele não vai porque ele é bandindim É É Boto Vamos Ah, mano, eu tô afim Relata Ô filhote jarara Relata Desce todo mundo lá então Que eu vou descer Pode descer? Vem aqui Não, senão Ó, se você não quiser Você vai mesmo assim Você vai Não, o pessoal quer ver O gordinho na bola rolando Quem não quer ver Eu quero Você quer ver também Eu quero Por isso que eu fiz esse desafio É pra vocês Mano Faz uma massaginha É, uma massaginha Tira o cabelo do outro 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 Bora, bora Vai lá, Juninho Desce lá que eu vou Não, você é primeiro Não, vai segurar eu Vai lá segurar ele Então vai lá Desce lá, Juninho Vai lá, Juninho Vai lá, rapaz Desce lá Olha lá, ó Olha lá, ó Aí, ó O povo tá posicionado Mano, é só você, Boto Vai lá, Juninho 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 Não, eu vou rolar ele Não, você vai Deixa você subir a câmera Eu sou eu também Não, vai lá, Juninho Vai lá, Juninho Vai lá, Juninho Coloca, Boto Eu tô em seta aqui Então coloca aí Vai, coloca, coloca, coloca Rapaziada, tá tudo lá embaixo, ó Vai, Juninho Vai, 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 vai Não, não vou zoar, não Eu tenho pressão alta Verdade Não, tá bom Mano, essa é a parte do vídeo Que todo mundo queria ver Boto Esse é seu momento, Boto Ó, vem de lado Que eu vou segurar você E soltar, tá Pra você não ir rolando Daquele jeito ruim Vai, ó Deita pro lado de cá, ó Pra cá, pra cá Pro lado esquerdo É, deita pro lado esquerdo Cai, cai pra ela Segura aí, galera Não, pro lado esquerdo, caralho Vem pro Bora, bora Cai pro lado esquerdo Cai pro lado esquerdo Aí, segura Desceu Segura, vai Aí, eu boto Aí, eu boto Ó o boto Cala o boto Pala o boto Pala o boto T rigoroso Apoio Tá T Pra baixo, 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 pra baixo. Moleque, eu confiei em você, mano. Eu não aguentei, eu não aguentei, mano. Eu não aguentei, mano. Pede pro editor colocar a parte que o Corona faz por si. Eu vou matar a senhora. Viado, foi o Coronado. Viado, foi o Coronado. Pega ele, mano. Foi o Coronado, Viado. Mentira, que eu só vi uns dentes assim, ó. Era um pouquinho, caralho. Juro, eu só vi. Não, eu vi. Ai, mano, que vídeo bom, mano. Eu tenho que te defender. Eu tenho que te defender. Gira e flecha um pouquinho, não fica? Gira e flecha, mano, assim, na cabeça. Dilma, você nem bateu lá, ó. Ó, tem que fazer um balanceamento e alinhamento, que tá torto, hein. Agora é o Filhote de Arara. Não, não. Entra de novo lá, pra nós tirar a câmera. Ah, boquinha, é eu? Pra cima de imoar? Nunca. Pra cima de imoar. Vai uma rodadinha, só. Ei, agora é o Filhote de Arara. Meu Filhote de Arara vai, ó. Vai, Juninho, vem. Rapaziada. Ó, boto. A gente deixou cair, boto. A ferradura? Ô, boto. Mano, cumpriu o desafio. Top, moleque. Foi da hora. Não, velho, mas fez isso. Eu desci umas quatro vezes aí. Sabe o que era o meu medo? Ninguém teve coragem de descer. Ninguém. Sabe o que era o meu medo? Aí eu desci primeiro. Sabe o que era o meu medo? Se bem franco pra ti. Eu sou gordinho. Gordão, na verdade. Ah, vá. Ninguém viu. Mano, e daí ali fica muito apertado. Tu não tem... Tu magrinho ainda, tu consegue meio que se mexer. Daí te dá como se fosse um pânico quando você quis sair, entendeu? Daí o meu medo é cair na água e não conseguir sair, entendeu? Sai, você sai, você... É o boto. Ah, sai, sai. Bom, rapaziada, o vídeozão foi esse, mano. Espero que você tenha gostado do boto entrando na bola. E ele cumpriu o desafiozão, mano, que era descer, mano. O morro do... O morro dos randos do Everest aqui até lá embaixo. Só que tem que fazer um balanceamento pra descer bem retinho. É retinho, não desceu nem. Filma, tô falando. Você conseguiu fazer o bagulho, velho. Não, então agora vai chegar. Agora vai chegar. Calma. Olha, pra me ter de jogar na piscina, eu nem joguei. Fiquei com dó. Mano, eu vou deixar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou e fui. Dejado por aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.